Foi usando uma chave parecida com essa, chamada de Misha, que Olismar Mendes Gomes, de 46 anos, conhecido como Gaguinho, furtou esse carro perto do Hospital Araújo Jorge, uma das regiões onde ele mais agia. Na época, a história comoveu muita gente. O veículo era usado para transportar de Taquarau de Goiás para Goiânia uma menininha de 3 anos que tem câncer para fazer o tratamento. O carro foi recuperado dois dias depois do furto, no dia 22 de fevereiro. Foi achado perto da casa do suspeito na saída para Trindade. Estava sem os bancos e os pneus. O bandido, segundo a polícia, é especialista em furtar carros antigos para vender as peças. Ele já é um contumaz violador da lei nesse sentido, pratica furtos da mesma forma, nos explicou como que ele age. E ele pega esses veículos, retira os pneus e algumas peças para fazer a comercialização. Gaguinho foi ouvido na delegacia e disse que se soubesse que o carro era usado por uma criança, não teria cometido furto. Ele já tem vários antecedentes criminais e apesar da polícia pedir a prisão dele, a justiça achou desnecessária. E agora, lamentavelmente, ele vai responder o processo em liberdade. Só que existem ações no Poder Judicial, ele já foi condenado por uma ação, por esse mesmo crime, por furto qualificado com emprego de chave falsa. E responde por mais três ações penais e agora vai responder por mais duas. E aí E aí